Tá suave, Brancão? Não começa. Peixão, começa, acerta o família! 30 segundos! Brancão! Cê tentou cortar meu pipa Mas só deles tirantes O que vocês querem ver? Zanguei! Codada chilena Nossa russa cortante O que vocês querem ver? Zanguei! Zanguei! Uou! 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 É isso, satisfação família, boa pra nós! E aí? Várias pessoas nessa roda nem deve ter visto eu rimar Mas eu com certeza vou me expressar Porque eu deixei de rimar Pra nessa batalha a tuta focar e apresentar Dei espaço pra essa cena e nunca falei em culo Porque nessa vida você vai me entender Eu sempre, mano, vou representar Guarulhos Esse bairro eu represento muito mais do que você Cê se não é bom Tô tipo de futebol é paulista e não cluminense Seu arrombado lembra pro São João Que eu te dei uma surra lá no Guarulhense Não lembra, né? Se mal você lembra Porque cê tá ligado mano, cê é fé e gays Já ganhei do Breninho uma pá de vez É, e eu também já ganhei de você uma pá de vez Então hoje é mais uma surra, se acostume Hoje você vai sair daqui mais feio Do que você chorando com o mic no alto tune Ai peixe, eu sei que você cedeu espaço Eu devo muita vida a você Só que você fez só uns 20% da caminhada Quem treinou vai tá lá e vai vencer Sem maldade cê tem que entender esse bagulho E eu guima em cima de um instrumental Cê era o maior no ranking uns 5 anos seguidos Eu cheguei um ano e representei nós no regional Daê família, moleque é monstro, certo? Por ordem de rima, bota com vontade pra um só Quem gostou das rimas do Pete faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Breninho a zero e tudo que vai Volta Aaaaah Vítima, moleque! Chora, boy! É certo, é bom, eles vão voltar mesmo Amei, moleque! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Breros responde certo, solta o beat, caralho! Quem quer terceiro round grito? O quê? O quê? Aê, deixa eu puxar. Deixa eu puxar. É assim, ó. E aí, sabontagem eu encontrei meu bom lugar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Eu vou matar esse cara aqui na improvisada Você falou que o peixe chorou, não foi decorada Mas se papo é amigo, você não tá na estrada E você que chorou quando a japa terminou com você, eu não tô falando nada! Caralho! Ah, eu não preciso entrar em certos pretextos Mas talvez eu te amasse mudando esse contexto Vocês conhecem a cara desse apresentador? Só parecem compilation tomando pros monstro que criou! Jamais, eu nem briso nisso Eu mostro pra você, meu mano, eu faço freestyle que é surreal Foda-se compilation, sabe qual vai ser meu maior orgulho? Quando você ou qualquer menor de Guarulhos chegar no nacional Demorou! Esse daqui que é o critério Que jogar o papo sério Vamos jogar o papo sério E quando você terminou com a Ingrid Acabou com a sua vida JN apresentou a estudante por 5 semanas seguidas JN apresentou-se 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 Ae, quem gostou das rimas do Peixe faz muito barulho, diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Breno. Ae, quem gostou das rimas do Breno.